Salve galerinha aqui quem tá falando com vocês é o Japinha e galerinha mais um item limited o GC galera esse nubinho aqui ele está de volta galera galera única coisa que muda aqui é só a placa galera quem pegou o outro já vou falar para vocês eu acho que nem vale a pena para pegar esse porque só muda isso e mudar a cor não muda nada galera esse item está disponível agora galera com duas mil cópias para pegar esse item galera esse mapa aqui que você tem que fazer uma coisa simples e fácil é fácil é fácil mas depende do pessoal também não pode se mexer no mapa beleza você tem que ficar parado lá por 30 minutos se andou exata certo vou mostrar aqui para vocês aqui aí ó não pode se mexer beleza e aqui tá a foto do outro então quer dizer que ainda tem cópias do outro que é o de ontem tá vendo que eu trouxe ela tem 600 cópias ainda que esse aqui acabou de sair aqui então galera tem chance de pegar os dois aí beleza certo galera é só isso que você tem que fazer andou vai resetar eu tava aqui já com 26 na hora que eu entrei nesse mapa alguém entrou aqui e andou então porque nós tá com 29 de novo beleza galera então é isso para quem quiser tentar tentar né galera porque não depende só da gente depende dos outros tentar pegar esse item tem que entrar nesse mapa e não pode andar beleza galera então é isso vou tá deixando todos os links aí na descrição do vídeo beleza galera e quem gostou do vídeo galerinha deixa o like se inscreve no canal valeu pessoal até a próxima fui adiós e tchau